E pra você que tá querendo comprar os seus games mais baratos, venha conhecer aqui a Instant Gaming. A Instant Gaming é uma loja digital onde você encontra vários jogos de todas as plataformas disponíveis, PC, Playstation, Xbox e também para Nintendo Switch. Além de contar também com os Gift Cards, pessoal, pra quem quiser colocar o saldo na plataforma desejada ao invés de comprar a chave do próprio jogo. E aqui na Instant Gaming você pode encontrar games com até 95% de desconto, isso dos mais variados gêneros, tá? A forma de pagamento é totalmente segura, podendo ser feita através de cartão de crédito ou Paypal e após a confirmação do pagamento, a chave é enviada imediatamente pra você. Pra vocês terem uma noção, aqui na Steam, o Mortal Kombat 11 tava custando R$ 229,00. Já na Instant Gaming eu comprei ele por R$ 10,70, é galera, a diferença é absurda sem dúvida. E assim que foi confirmado o pagamento, eles enviaram já o código aqui pra mim. Como eu comprei na versão da Steam, então eu só abri ela e aqui no canto inferior à esquerda eu fui em adicionar jogo e depois em ativar o código do produto. Agora eu só colei o código aqui e pronto. O jogo já está aqui na minha biblioteca para poder usar, beleza? Então não perca tempo, pessoal, pra quem quiser conhecer a Instant Gaming os links estão aqui na descrição e também no comentário fixado, ok? E salve, salve, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje mais um videozinho a respeito de mais dublagens por inteligência artificial. Mais um jogo está sendo dublado pelo One and O Productions, né? Ele que enviou os arquivos aqui pra gente. Eu vou estar passando o canal dele pra vocês aí. Pra vocês irem lá, se inscreverem e dar o apoio pro cara também. Ele tá fazendo uns trabalhos legais. Ele fez a dublagem completa já. Já tá disponível a dublagem do Dark Souls 1 Remastered e da versão Prepare to Die Edition. Então ele fez, ficou muito bom, ficou show de bola. E vamos conferir aqui agora a do Resident Evil 5, tá? Bom, é um jogo tanto peculiar que faz tempo que eu não jogo isso, hein? Faz muito tempo que eu não jogo um Resident Evil 5. É das antigas desse aqui também. E vamos testar, né? Pra ver se tá da hora. Pra ver se tá com uma consistência legal. Porque a gente sabe que também dublagem por IA não é aquela perfeição. Mas tendo uma consistência boa, fazendo alguns ajustes ali. Acredito que fique melhor do que nada, vamos dizer assim, né? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando aquele likezinho maroto pra ajudar na divulgação. Muito importante, rapaziada. Então sem mais delongas, vamos aqui pro vídeo. Vamos lá. Tá, começou, começou, rapaziada. Eu deveria ter previsto isso. Não demorou muito após a queda da Umbrella Corporation para que suas armas biológicas caíssem nas mãos de terroristas. Uma nova era de bioterrorismo desceu sobre países vulneráveis, mudando o equilíbrio de poder em toda a região. As pessoas nas áreas desestabilizadas logo temeram que outro incidente, como o Raccoon City, fosse inevitável. À medida que o pânico se espalhava, os governos do mundo recorreram ao consórcio farmacêutico global, que formou a Unidade Antiterrorismo, BSAA. Operativos da BSAA foram enviados para infiltrar e neutralizar pontos críticos de bioterrorismo, restaurando a segurança e a estabilidade em várias regiões ao redor do globo. Bem-vindo à África. Meu nome é Sheva Alomar. Chris Redfield. Sua reputação o precede, Sr. Redfield. É uma honra. Só Chris, obrigado. Então você vai me acompanhar até o destino? As tensões estão altas desde a mudança no governo. Aposto. A Intel diz que é um paraíso para terroristas. E eles não vão ficar felizes em ver um americano, seja da BSAA ou não. Por isso sou sua parceira, para te ajudar a acalmá-los. Tenho certeza de que você se sairá bem. Parceira. Você está bem? Sim, desculpe. Não é nada. Vamos. As baixas continuam a aumentar ao longo dos anos em que lutei. Cada vez mais me pergunto se vale a pena lutar por tudo isso. Talvez um dia eu descubra. Talvez tenha uma coisa que eu sei. Eu tenho um trabalho para fazer. E vou concluí-lo. A consistência... Deixa eu ver se tem mais alguma fala aqui, rapaz. Aqui é Kirk, Chris, Sheva. Vocês estão me ouvindo? Aqui é o Chris. Te ouvindo alto e claro, Kirk. Sim, estamos ouvindo. Tem um mercado negro de armas acontecendo em Kijuju. É lá que Irving está. A equipe Alpha já infiltrou a área. E vocês irão como apoio. Encontrem-se com o seu contato no Açougue. Vocês podem se equipar e serem informados sobre a missão lá. Fiquem atentos. Entendido. Positivo. Câmbio e desligo. A consistência das falas estão muito boas. Não tem cortes. Mas a música de fundo não atrapalhou o volume da voz. Eu gostei bastante. Eu vi ali na cutscene um pequeno dessink na voz da Shiva. Eu não sei se isso é em relação à dublagem. Ou se é do próprio jogo. Não lembro de ele ter um dessink de voz. Acho que não. Mas ali na cutscene teve. Mas em relação à dublagem inicial aqui. Eu gostei. Achei que está bem da hora. A voz do Chris é meio paia. No BR. A dublagem por ela tenta pegar a consistência da voz da pessoa em inglês. E mudar para o BR. Ela ficou boa. Mas eu achei que não combina muito com ele. Assim de início. Mas é questão de costume eu acho. Mas vamos jogar rapaziada. O negócio é o seguinte. Está dublado somente o capítulo 1. Esse é um projetinho que ele está fazendo. Ainda não está terminado. Ele dublou só o capítulo 1. E passou aqui para a gente. Para mostrar para vocês como está essa dublagem. Eu vou jogar esse capítulo inteiro aqui com vocês. Dar uma relembrada nesse game aqui de anos atrás. Nem sei de que ano que é o Resident Evil 5. Comenta aqui embaixo. De que ano ele é. Peguei alguns mods de filtros. Estou na resolução 4K no máximo. É um jogo bem leve rapaziada. Até uns 5,600 do G. Deve rodar ele no máximo aqui. E aí meus nobres. Tranquilidades. Passando meu parceiro. Estou passando. De boa aí. E a Shiva está lá na frente. Não é Shiva? Vambora Shiva. Eles mantiveram a produção da língua ali do estrangeiro. Normal, né? Ok. Tá ok. E aí meu parceiro. Bom, vocês estão aqui. Venham. Vocês dois. Por aqui. Talvez por causa do novo governo. As pessoas por aqui estão um pouco nervosas. Você deveria fazer o que veio fazer e voltar para casa. Sim, eles realmente estendem o tapete vermelho para nós, americanos. Tenho suas armas para você aqui. Verifique-as. Beleza. Estou de bola. Vamos lá. Pegar as armíticas. Pule. Ah, já tinha. Já tinha uma aqui. Coordenadas do destino. A praça da cidade ali na frente. Vão por aqui. A equipe Alpha está esperando no local combinado. Ótimo. O que você sabe sobre o Uroboros? Apenas rumores. Algo sobre visões de um projeto apocalíptico. O apocalipse parece correto. E aparentemente não é um boato. É brincadeira, né? Você deve encontrar o homem chamado Irving. Ele é a nossa única pista. Tenta pegar o sotaque também, né? E tome cuidado lá fora. Mas tá da hora, rapaziada. Tá legal sim, pô. Bem massa. Aqui é o mapa. Eu nem lembro os botão direito aqui. Não é o meu preferido. Não é o meu re-preferido. O seis pior ainda. Né? Mas esse aqui eu jogava bastante. Aconteça o que acontecer. Ficamos juntos. Não se preocupe. Eu não sou do seu tamanho. Mas ainda me garanto. Como eu havia falado pra vocês, rapaziada. Jogava muito esse... Esse re-e aqui. Lembrando que a tradução das legendas em português não é junto da dublagem, tá? O jogo ele não é legendado. É feito pela comunidade. E da época lá da Game Vista, da Tribal Gamer, né? Quem lembra aí desses dois mitos das traduções? Eu peguei deles lá, tá? Vamos, vambora. A gente consegue dar os comandos também? Deixa eu ver. Ah, legal. Aí, ó. Talvez alguma frase ou outra não esteja, tá? Uma frase ou outra pode ser que tenha algum bug, né, galera? Como é um projeto inicial, né? Da hora de jogar co-op, né? No co-op era legal. Não se mexam! Você está bem? Bonito, bonito. É veras bonito, rapaziada. Opa, calma lá. Calma esse soco aí de matar pedregulhos. As vezes falta um pouco, né? Daquela emoção, né? Que só os dubladores reais mesmo conseguem transmitir. Mas toda a questão de ajuste também, tá, gente? Toda a questão de ajustes. Vambora. Vamos indo. Logo, logo, eles vão nos achar. Precisamos sair daqui. Precisamos chegar naquela casa. Teremos mais chances de combatê-los de lá. Moradores nos atacaram e tivemos que reagir. A gente não tem planos de contingência para esta situação, né, Kirk? Entendido. As suas ordens ainda valem. O que isso significa? O quartel-general estava esperando por isso? É... Não estava, não. Certo! É agora que enche a casa de... De nego, né? É alguns flashbacks, né? É alguns flashbacks de memória. Vamos ver. Vamos ver se era... Se era Easy ou OP, fugir dos bichos. Engraçado que a câmera, né, ela vira conforme o personagem, né? É um pouquinho mais difícil de... De movimentar ele aqui. Mais travadão, né? Não é tanque, né? Não é um controle tanque, mas é mais travadão. Você não sabe do que está falando? Vocês todos podem ir para o inferno. Aquele é o... Onde arrasta? Agora começa. Começa a treta agora. Agora vem, rapaziada. Nossa, às vezes o som é bem alto também. Isso aqui é por tempo ou por... Não lembro se era por tempo mesmo. Ou era só bagaçar os rapazes. Sai daí, Shiva. A Shiva também parece uma Ashley da vida. A Shiva não dá uma dentro, né, Shiva? Tá sem bala? Como é que dá bala mesmo? Dar. Tanks? É, tanks não está traduzido. Está dublado, na verdade. Obrigado não está dublado. Ô, louco. Nossa, criticar o hit nele, Shiva. Parabéns. Homem. 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 Vamos ver como é que está aqui fora. É, a Shiva vai ter que pegar umas balas, coitado. Está sem. Vou dar essas aqui para ela. Opa. Os caras já estão entrando em todos os lugares possíveis aqui. Sai fora, meu bacano. Agora vai chegar o cara do martelão, não vai? Chegou já, não vai chegar. Chegou já, né? Vamos tentar explodir ele aqui. Venha cá, meu nobre. Vem nele de todo lugar aqui, né? Vixi, eu esqueci que a Shiva toma dano também, né, Shiva? Isso aí é foda. Vamos um uppercut aí. Isso aí. Cura nós dois juntos. Homem. Deixa eu ver uma metralhadora aqui, uma Uzi. Eu lembro. Não, acho que estou enganado. Ou é isso aqui? Ah, é isso aqui mesmo. Deu um lapso de memória, falei. Deve ter uma Uzi aqui. Vambora. Vambora, vambora. Soquinho neles. Prau. Me ajuda aqui, Shiva. Os caras estão zoeiros. Opa. Vai dar um fogaréu aqui, ó. Isso aí. Pega fogo aí, meu queridão. Só no teco-teco. Tem granada, né? Não tem granada? Tem. Pega essa granada aí, então. Eu quero que chegar. 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 Boa. Acaba mais. Os caras não param de vir, viu? Ó o bebum da garrafa. Pior que a Shiva é bem mais útil que uma Ashley da vida, né, rapaziada? Pelo menos ela te salva dos grab dos inimigos. Menos mal. Opa. Enfileirou. É dentro. Ó, tem um explosivo lá em cima também. Vixe, agora ele tá bagaçando até os... Os próprios aliados. Aí. Fora, meu queridão. Vixe, esse explosivo aqui vai dar bom, hein? Vai dar bom, hein? 1, 2, 3 e... Brawl. Eu vou derrubar o portão. Encontre uma cobertura. Tá bom, tá bom. Protejam-se. E acabamos, rapaziada. Aqui, acabamos o capítulo. Então, é só essa partezinha aqui que está dublada. Só o capítulo 1 de 1 aqui, beleza? E quando tiver mais novidades, se for, né, o projeto aí pra frente e tiver tudo terminado, eu venho avisar aqui vocês. Talvez fazemos até uma livezinha. Quem quer relembrar o Resident Evil aí? Ó, Rank SS, é sim. Ó, interessante. Mal tempo foi ar, né? Tempo foi paia, né? Mas, tamo aí. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Então, é isso aí, rapaziada. Mais um gamezinho dublado por inteligência artificial. Bom, eu gostei. Tem uma consistência muito boa em relação às falas. Ela não tem aquelas pausas muito dramáticas, né? Como a gente costuma ver. Então, ele tá no caminho certo. É uma build... Pra ser uma build inicial, né? Tá bem legal. Eu gostei bastante. Comenta aqui o que vocês acharam, né? É como eu digo sempre pra vocês, né? Não é uma coisa que passa emoção, né? Algumas partes do jogo em si. É mais pra fala mesmo. Ela não substitui uma dublagem feita por um ator mesmo. Mas, assim, é melhor do que nada. E, às vezes, esse tipo de dublagem é até melhor de que algumas feitas por fãs, né? Onde pega outra tonalidade de voz e etc. Mas, pra inicial aqui, eu gostei bastante, tá? E qualquer outra novidade, qualquer outro projeto, eu venho trazer aqui pra vocês. Que eu gosto bastante de trazer essas dublagens aqui no canal, beleza? E se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o quê? E seu joinha. Seu joinha é muito importante. Faz com que o YouTube divulgue o vídeo pras outras pessoas. Se inscreve no canal também. Se você não é inscrito ainda, ativa o sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade a respeito dos jogos e emuladores em geral. Gostaria também de agradecer aqui aos membros do canal que contribuem financeiramente pra eu continuar a trazer esse tipo de conteúdo. Agradeço de coração aos membros. E se você for adquirir alguma coisinha ali no AliExpress, Amazon Brasil ou até mesmo no Octoshop, utilize os links aqui na descrição e no comentário fixado, que ajuda bastante, beleza? Forte abraço a todos vocês e nos vemos no próximo vídeo ou na próxima live. Valeu, falou e fui! Tamo junto!